Olha, dentro da questão da probidade pública, José Roberto Arruda foi governador do Distrito Federal, lembra desse não? Agora, depois de ó, condenado à suspensão dos direitos políticos. Olha o pedacinho da TV Justiça. A sentença é um desdobramento da Operação Caixa de Pandora. Em 2009, a Polícia Federal revelou uma suposta distribuição de propina à base aliada do então governador José Roberto Arruda na Câmara Legislativa. O esquema ficou conhecido como o Mensalão do DEM, com a participação de políticos, empresários e funcionários públicos. O vídeo de Arruda recebendo dinheiro em espécie do ex-secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, deu origem às investigações. A decisão de agora, da segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diz respeito a contratos do governo com a empresa Uniré para os Serviços Tecnológicos, também condenada na ação. Segundo o juiz Daniel Carnacchione, Arruda tinha ciência absoluta da origem ilícita dos valores que recebeu, ou seja, sabia que era beneficiado com propinas oriundas de serviços de informática, em especial recursos originados dos contratos firmados com a Unirépro. O ex-governador, diz o juiz, recebeu dinheiro vivo e tinha controle de todo o esquema de corrupção. As gravações ambientais, afirma, são contundentes quanto ao elemento subjetivo. Olha, hoje nós estamos aqui, inclusive é uma felicidade tê-lo mais uma vez no nosso programa, o procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, Cristiano Pimentel. Nós vamos falar sobre diversos assuntos e procurador, eu fico olhando aqui, esse Arruda aí, eu ouvia falar dele, ele já deixou o governo do Distrito Federal, já faz tempo, agora que caçaram os direitos políticos. Nas próprias imagens da TV Justiça, tem aí situações gravadas, confirmadas, recebimento, passagem de dinheiro, esquema para lá, esquema para cá. É muito difícil botar um sujeito desse casacudo na cadeia, procurador. É, é um ex-governador, também foi senador, salvo engano, e realmente a impunidade no Brasil é generalizada. Você vê que, segundo a reportagem, foi um fato ocorrido em 2009, e nós estamos em 2024, tanto apenas 15 anos depois, ele tem aí a perda dos direitos políticos. Respondeu também a vários outros processos, mas fica naquele, não é? Anula de um lado, recurso do outro, um habeas corpus aqui, outro ali. A gente exibindo, procurador, as câmeras escondidas dos esquemas, na época que foram manchetes no Jornal Nacional, em outros veículos, emissoras de televisão. São deputados distritais que iam lá pegar a parte da propina, não é? Que era eles destinada pelo então governador do Distrito Federal, que é o governador de Brasília. É um pessoal crente, porque eles, no final, quando recebe o dinheiro, eles pegam e rezam, ó, olha, amei, comemos o dinheiro do povo. Foi uma ex-deputada que ficou famosa, porque ela orou agradecendo a propina, na época, não é? Aí, tem um outro caso também para o senhor aqui, a segunda turma do Tribunal Federal restabeleceu os direitos políticos de Luiz Fernando Pesão, ex-governador do Rio de Janeiro. O Pesão, ele assumiu o governo do Rio porque ele era o vice do Cabral. Não o Cabral, que descobriu o Brasil, já fiz essa decisão, né? O Cabral é aquele governador do Rio que foi condenado a 400 anos de cadeia. Inclusive, dentro da Lava Jato, ele foi condenado tanto lá em Curitiba quanto também no Rio, porque quem tomou conta da ação penal no Rio foi o juiz Marcelo Bretas. Você tem uma ideia? Esse cara é tão influente, o Cabral, que quase que o Marcelo Bretas, ele perde o cargo. E eu não tenho dúvida que se o juiz Sérgio Moro não tivesse saído para o Ministério da Justiça e depois ganha para senador, já não seria nada. Feito o Deltan Dallagnol, que perdeu o cargo de deputado, foi eleito, era o procurador da Lava Jato. Perdeu o cargo. O Pesão era o vice. Quando o Cabral estava em desgraça, assume o vice, o Pesão. Aí a polícia vai em cima e descobre que o Pesão estava no meio de tudo. Pesão também acabou preso, foi condenado. Teve um momento que a Assembleia Legislativa teve que botar o presidente para assumir. Aí começaram a investigar o presidente da Assembleia, estava sujo também. O Rio de Janeiro continua lindo. Pois o Pesão, o vice do Sérgio Cabral, tinha sido condenado em 2019 pelo Tribunal de Justiça lá no Rio por improbidade administrativa. Ele teve os direitos políticos suspensos por cinco anos. Só que ele concorreu nessa eleição. E ganhou. E ganhou. Veja, ele concorreu subjúdice àqueles recursos que ainda tem caso aqui em Pernambuco. A defesa argumentou que a decisão contraria eliminar do ministro Gilmar Mendes, que afastou a suspensão em casos culposos. No caso culposo que o Gilmar Mendes está falando é o quê? Não tinha intenção, é? É, porque a culpa ela se dá por negligência, imprudência e imperícia. E o que essa decisão está querendo dizer é que o político só pode ser condenado quando ele teve a intenção de cometer a improbidade administrativa. Isso me parece mais uma situação que se altera a regra do jogo, depois do jogo jogado, não é para ter uma anulação, beneficiar algum político poderoso, aliás, como acontece muito no Brasil. Eu estou vendo aqui no blog do Jamil, do procurador, que o Ministério Público vai pedir a cassação dos vereadores eleitos em chapas com fraude na cota de gênero. Nosso querido amigo e jornalista Jamildo Melo, que eu mando um abraço para ele, esperando de novo o senhor aqui, viu? Vem para cá, Jamildo. Com o termo das eleições para vereador, promotores e procuradores eleitorais no país, trabalho para identificar fraudes à cota de gênero e ao cumprimento das regras de financiamento da campanha de mulheres e pessoas negras. Tem muita bronca aqui no estado de Pernambuco, procurador? Tem, com certeza tem, inclusive da eleição de 2020 para cá, não é? Você mesmo cobriu, vários vereadores foram cassados, tem o vereador sendo cassado outro dia aqui, não é? Foi, já Boatão, teve um vereador que foi cassado, ele foi reeleito. E eu achei interessante porque o processo dele, ele ficou lá, né? Recorrendo, recorrendo. Começou, o processo dele começou após o término da eleição, da outra eleição. Ele vereador e ele recorrendo, recorrendo. Aí ele foi cassado, só que ele ganhou, ele vai reassumir. O que acontece? A lei eleitoral, ela mudou há alguns anos atrás, dizendo que, no mínimo, 30% das candidaturas têm que ser do gênero oposto. Na prática, que 30% têm que ser mulheres. E as mulheres também têm que ter 30% da verba do fundão eleitoral. Que, como o senhor falou aqui, é uma montanha de dinheiro, não é? É muito dinheiro. Só que, no Brasil, você sabe que a mulher, ela tem muito pouco espaço na política. Então, o que nós estamos vendo aqui, para cumprir essa cota, alguns partidos estavam botando o nome lá de qualquer mulher, dizendo que a mulher, muitas vezes, gastou tantos mil reais na campanha, e quando abria a urna, a mulher tinha zero voto, um voto, dois votos. Que campanha é essa? Com dinheiro. Fantasmas. Porque a mulher não tem voto. Em 2020, para cá, vários vereadores já foram sendo cassados. E este ano, tanto o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pela ministra Carmen Lúcia, que fala sempre do papel das mulheres, quanto o Ministério Público Eleitoral, que é composto por procuradores e promotores eleitorais, já disseram, se houver candidatura fictícia, fantasma de vereadora na chapa, vamos caçar todo mundo. E não é só a mulher que cometeu irregularidades que vai ser processada. Às vezes, o vereador foi eleito, não tem participação nenhuma na fraude, foi o presidente do partido que fez essa fraude, e o vereador eleito, que não teve participação em nada na fraude, foi ser cassado, segundo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Como o sistema é proporcional, e a mulher estava na chapa dele, havendo uma fraude na chapa, todos na chapa são cassados. É isso que eu estava vendo aqui, que é uma situação que é uma novidade aqui para mim. Diz aí, quando comprovado o descumprimento, o Ministério Público Eleitoral pode apresentar a ação à justiça pedindo a cassação de toda a chapa eleita. Por exemplo, partido PS não sei o que lá. Aí tem lá três, quatro irregulares. O resto, dá um voto, não sei o que lá. Os três, quatro irregulares podem levar a chata à bancarrota. Exato. Todo mundo perde o mandato. Perde o mandato. E recalcula para ver que outro partido vai ficar com aquelas vagas. E isso aqui não tem nada a ver se o cara é ficha limpa ou ficha suja. É a questão da chapa dele. É o cumprimento do mínimo de 30% de candidatas mulheres e também de 30% do fundão eleitoral ir para estas mulheres. Porque é o seguinte, o que vocês estão vendo aqui, e eu já falei sobre isso no programa, um monte de candidato aqui dentro de Pernambuco, em todo o Brasil, a candidata a vereador e tal, beleza. O cara recebe lá um milhão, sempre acima de um milhão. É incrível. Um milhão, um milhão e meio do fundo eleitoral. Quando vai para a urna, o cara tem um voto. Dois no máximo, às vezes não tem nenhum. Nem ele votou nele. Exatamente. Teve até casos que já foram detectados na eleição de 2024, da candidata vereadora, que não fez campanha, recebeu fundo eleitoral e teve zero voto. E o promotor eleitoral foi na sessão eleitoral dela e verificou que a própria candidata votou. Ou seja, nem ela votou nela mesma. Então, é uma fraude. Não é? Porque quem é candidato tem que ser candidato para valer. Porque antigamente, você, Cardino, acompanhou, havia muito aquilo do funcionário público ser candidato para ter três meses de licença remunerada. E tem ainda que... E ainda existe esse direito. Mas agora, se fizer isso e tiver zero voto, especialmente no caso de ser mulher e receber o fundão eleitoral, a chapa toda vai ser cassada. Então, para vereador, praticamente, tem muita gente comemorando, mas tem muita gente com dor de cabeça, porque já viu que, na sua chapa, teve mulher com zero voto, um voto, dois votos, três votos. E, por mais que seja cidade interior, por mais que a campanha seja difícil, ninguém sai candidato para ter dois, três votos. Já abre aí uma suspeita. Tem que ser investigado. Teve material de campanha? A rede social da candidata fez alguma divulgação que ela é candidata? Estava ativa. Porque, às vezes, a candidata tem Instagram, tem Facebook, e não diz nem na sua rede social que é candidata. Pois é, é laranja mesmo. Eu queria perguntar ao procurador, esse pessoal que teve, agora no segundo turno, boca diurna. Inclusive, a polícia filmou. O pessoal teve um pastor que foi preso. Pastor comprando voto. Imagina. Como é que fica a situação eleitoral? É só o eleitor que vai ser penalizado, ou a chapa pode ser penalizada também? Sim, com certeza, os candidatos, caso eles se beneficiem desse procedimento, e que essa compra de votos tenha tido uma influência no resultado eleitoral, a justiça eleitoral tem o poder de caçar este mandato. Aí depende, realmente, das provas que são recolhidas, tanto pela Polícia Federal, que tem o poder de investigar as eleições, quanto pelo Ministério Público Eleitoral, que são os promotores e procuradores eleitorais, como também, muitas vezes, até os candidatos e partidos políticos adversários, ajuizarem ações, que são ações de investigação judicial eleitoral ou ações de impugnação de mandato eletivo. E, lógico, que, depois do processo tramitar, dando direito de defesa aos acusados, podem haver caçações. Caçações de mandato não são incomuns no Brasil. Nós já tivemos muitos prefeitos, caçados, vereadores, governadores de Estado, senadores... Pode caçar antes e assumir, no caso? Infelizmente, não, porque, apesar do processo da Justiça Eleitoral ser mais célere na tramitação do processo, geralmente não dá tempo. É muito recurso. Então, a pessoa, ou a pessoa assume e fica ali com aquela dúvida, ah, vai terminar ou não o mandato, ou, muitas vezes, quando a questão já vem desde antes da eleição, como, por exemplo, o candidato ficha suja, que insiste em ser candidato, às vezes ele nem assume. Ou a Justiça Eleitoral, no caso do prefeito, determina, ah, então você não vai assumir, enquanto a gente não decidir, e fica o presidente da Câmara de Vereadores como prefeito interino. tem todo tipo de situação e tem todo tipo de regra, não é, para se enfrentar essa situação. Mas, hoje em dia, está cada vez mais havendo o que nós chamamos de um terceiro turno, Cardinô, porque tem o primeiro turno, tem o segundo turno na urna, mas tem o terceiro turno na Justiça Eleitoral, não é? É, a gente tem visto isso. Porque o derrotado vai lá e questiona, o Ministério Público questiona, e aí pode ser que leve um ano, dois, e a Justiça decide. Nós mostramos aqui o caso do cidadão lá de Brasília, do Distrito Federal, caso de 2009. Tudo provado, filmagem, foram várias reportagens, a mulher agradecendo a propina, só agora que teve os direitos políticos cassados. Legenda Adriana Zanotto